Ao tomar posse dessa graça de filho de Deus, de não ser mais escravo, de viver como essa rainha do terceiro milênio Eu tenho que tomar um propósito, eu não vou me deixar me consumir pela droga Eu não vou deixar me consumir pelo sexo, eu não vou deixar me consumir pela prostituição Eu não vou deixar me consumir pelo consumismo, como essa vela que queima no altar Eu quero me consumir só por ti, Jesus O qual nos veio pela intercessão poderosa hoje E diga-se hoje, hoje Da rainha do terceiro milênio E esse serviço, essa doação, esse gastar para dar a luz Nos mostrou, e o Brasil assistiu pela televisão Essa cena belíssima que nós vemos aqui Um foi iluminando o outro Um foi dando da sua luz para o outro E a sua luz, a verdadeira luz que nos vem de Deus Quando nós partilhamos, nós não a perdemos A vela dá fogo, dá luz E não perde a sua luz Mas cada luz, cada vela que ela acende Multiplica a sua luz E é essa corrente de luz Usando a linguagem da primeira leitura Essa corrente de bênçãos Essa corrente de graças É que nós estamos sendo convocados A inaugurar nesse terceiro milênio Com a proteção e o exemplo Da rainha do terceiro milênio Maria, mãe de Deus e da igreja A mulher cheia de Deus A mulher plena do Espírito Santo A mulher que nos dá o segredo da felicidade A mulher que nos dá peço Muito obrigado Obrigado.